É meus caros gamers, foi hoje mesmo que tivemos o grande evento do Playstation 5 que prometia revelar grandes jogos, prometia revelar o futuro do mundo dos games e olha, a Sony não decepcionou além de ter um monte de jogos que foram reveladas diversas gameplays que foram mostradas diversos detalhes do que a gente pode esperar no futuro do mundo dos games a gente teve o tão aguardado Playstation 5 sendo revelado o console em si, a gente finalmente viu o console a gente já sabe tudo basicamente com o que vai vir acompanhado com ele e cara, é simplesmente fantástico não tem outra palavra para não passar isso, senão foda demais a galera que falou com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White nós vamos passar para vocês todas as informações em um grande resumo de tudo o que foi anunciado no evento do Playstation 5 The Future of Gaming cara, que evento né cara, isso daqui foi uma verdadeira E3 só da Sony exato, dá para comparar uma conferência da Sony na E3 com isso aqui né a gente não teve E3 mas teve uma conferência foda muitos anúncios, muitos jogos que eu queria muitas revelações assim surpreendentes que a gente não esperava o console a gente não esperava, a gente fez uma live incrível tem na íntegra se você quiser ver completinho tem muitos memes e é isso, vamos fazer esse resumo então galera exato, vamos passar para vocês todas as informações vocês vão ficar cientes de tudo mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um meio dia e outras sete da noite então clica no sininho para não perder nada e de novo galera, se você quiser você pode assistir o evento inteiro na íntegra com todos os nossos comentários com toda a nossa tradução simultânea PT-BR é só clicar no link na descrição, beleza? são duas horas de live mas cara, vale a pena cada segundo só pelos memes, só pelas coisas que a gente viu foi um evento maravilhoso e novamente muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou o evento com a gente a gente conseguiu mais de 34 mil pessoas simultâneas então muito obrigado a vocês, fãs da central são muito fodas muito obrigado de coração e galera, veja bem, o evento foi simplesmente fantástico a Sony prometeu mais ou menos uma hora de evento eles prometeram que ia ser o futuro do mundo dos jogos eles prometeram diversos trailers, diversas gameplays e cara, teve coisa pra caralho pra começar, eles começaram com GTA V até aí nenhuma novidade mas a grande novidade foi que eles anunciaram uma versão melhorada e expandida de GTA V que vai estar chegando em 2021 pro Playstation 5 vale lembrar também que o GTA Online vai ter diversos benefícios para os usuários de Playstation 5 até chegar ao lançamento então você vai ganhar 1 milhão de dólares no GTA Online todo santo mês até o lançamento do Playstation 5 é bem benéfico na real pra quem tá interessado no mundo do GTA Online, não é mesmo? sim, exato, vai ter esse Hansed aí e isso meio que freia um pouco o GTA VI, né? se eles estão focados em botar o GTA V lá talvez o GTA VI só daqui a uns anos exato, péssima notícia pra hype do GTA VI, né? mas olha só, depois disso a gente teve uma bomba, cara já começaram muito bem porque depois do GTA V foi anunciado que tudo que a gente ia ver daqui pra frente era rodando no PS5 e não decepcionaram eles anunciaram Spider-Man Miles Morales esse que vai ser o novo jogo do Homem-Aranha vai ser uma sequel direta dos eventos que a gente acabou de ter no Marvel's Spider-Man do Playstation 4 e cara, o trailer tava fantástico dessa vez, o Homem-Aranha vai ser o Miles Morales o mesmo, né? o mesmo rapaz que a gente viu no filme do Homem-Aranha no Aranhaverso e cara, só pelo que a gente viu do Miles no Spider-Man original eu já posso dizer que esse daqui vai ser muito foda porque, né? já tá todo buildado, já tá tudo na raia pra esse jogo promete que tá lindo e gigantesco já era esperado, né? que ele ia participar desse jogo que a gente ia poder jogar com ele pelo menos eu achava isso também, né? sim e o jogo foi muito bom Spider-Man vai ser uma sequência muito boa vai vender pra caramba é um jogo incrível, cara muito bem feito eu só esperava que no novo Spider-Man a gente ia jogar com o Peter e com o Miles mas não vai ser só com o Miles, aparentemente cara, que surpresa muito boa pode ser que eles revelem ainda que sejam os dois, não sei vamos ver será? bem, vamos descobrir, né? o que sabemos agora é que ele vai lançar logo no final do ano também tivemos o anúncio de um novo Gran Turismo Gran Turismo 7 está em desenvolvimento para o Playstation 5 vai ter um modo campanha que eles prometeram que vai ser fantástico e cara, só pela gameplay só pelo trailer que a gente viu que gráficos insanos tá muito lindo mesmo de longe, cara de longe eu acho que o jogo mais bonito que a gente viu nessa conferência jogo de carro, né, cara? explode gráfico ainda mais pra testar ali o novo console e tem aquela coisa, né? se não tiver a Kombi do foda-se não tem espada tem que ter a Kombi do foda-se precisa ter a Kombi do foda-se se não tiver a Kombi não vou comprar o jogo é simulador, né? a gente tem que ir entregando as crianças depois da aula exato olha, depois disso eles anunciaram um novo Ratchet & Clank esse que é o Ratchet & Clank Rift Apart essa vai ser uma nova aventura do Ratchet & Clank que está em desenvolvimento e a grande novidade é que ele vai ter um colapso de dimensões e a grande novidade, né que dava pra ver que além do jogo tá muito bonito com diversas físicas de objetos partículas reflexos que estão lindos devido ao Ray Tracing do Playstation 5 ele também vai ter um sistema de multidimensões você atravessa um portal e já tá em outro mundo em outro mundo é tipo uma coisa muito foda que só dá pra fazer na nova geração devido ao SSD, né? é, eu vi eu senti uma gameplay muito fluida uma gameplay muito dinâmica muito acelerada e eu curto muito, cara Ratchet & Clank é um dos melhores jogos do Playstation 4 esse aqui eu tenho certeza que não vai decepcionar os fãs e graficamente o jogo tá muito bonito, né como você disse o Ray Tracing pra mim é a grande diferença dessa geração nova então a gente conseguiu ver aqui reflexos muito bem feitos ele se reflete com força nessa mudança nesses títulos todos que a gente viu foi anunciado também um novo jogo da Square Enix esse que é o Project Atia ele vai ser exclusivo de Playstation 5 e mostrou uma criatura que parece meio que um lobisomem em uma sessão de voo a gente não sabe muito só sabe que tá bonito pra caralho a Anapurna também revelou um reboot de Stray em um mundo em que os humanos morreram e cara você aparentemente é só um gato então assim a gente não sabe o que esperar de Stray só sabe que vai ser um mundo de robôs e você é um gato se tem gato já me vendeu gatinhos são legais gatinhos são GG cara, exatamente chegando em 2021 sabe-se lá o que vai ser essa porra Returnal também uma nova franquia da Sony desenvolvimento pela Housemarque e cara esse daqui com certeza é o jogo que eu mais gostei de longe é o meu game predileto Returnal é um jogo que mostra uma astronauta que tá numa nave espacial e acontece um erro acontece algum acidente a nave cai no planeta você tem um acidente gravíssimo nesse planeta e o que acontece toda vez que você morre você tem que reviver o acidente e começar do zero então assim é aquela coisa de você tá preso num looping temporal toda vez que você morre o dia receta morreu o dia receta e isso até aí não é grande novidade em geral né mas a grande novidade é que toda vez que você morre o planeta muda por completo o mapa muda o ambiente muda tudo muda diferente de outros jogos né que quando você volta volta com o mesmo mundo você tem que só reaprender sempre e achar o caminho nesse aqui muda tudo velho isso que é foda por isso que isso é incrível cara é um daqueles jogos que você não vai aprender você vai ter que sempre se adaptar então tô muito hypado só a proposta já me venceu depois eles também anunciaram o Sackboy a Big Adventure é o nosso grande Sackboy do LittleBigPlanet agora vai ter um joguinho só dele e olha parece que ele vai ser focado em co-op você vai poder jogar single deu pra ver gameplay de duas pessoas e também até quatro pessoas então parece que ele vai ser um jogo super divertido pra jogar com a família e com os amigos jogar com a namorada minha namorada provavelmente vai gostar desse joguinho não me chama tanta atenção mas tem público tem público pra isso eu vi a gameplay e pensei certeza que a Lorena vai querer jogar com você certeza cara depois disso anunciaram Rocket League 2 não sério anunciaram um game chamado Destruction All Stars mas mano o jogo é basicamente um Rocket League Battle Royale você tem diversos carros e os carros estão num derby de demolição eles ficam se matando se quebrando e aparentemente quando quebra o carro você começa a correr a pé malucamente no meio dos carros tentando desviar de todo mundo provavelmente vai ter customização hard também né porque os personagens são tudo bizarros com roupas estranhas fantasias eu curti provavelmente tem cara de multiplayer isso aqui com certeza com certeza um dos jogos mais divertidos que eu vi que eu tô mais hypado também que honestamente cara pensa Rocket League matança pura e quando você mata o cara o cara tipo fica andando no soco os caras ficam se socando que maravilhoso eu quero muito ver como é que vai ser esse jogo cara estou bem ansioso mesmo também anunciaram Kena Bridge of Spirits esse cara aqui mano que jogo lindo é um estúdio indie chamado Amber Lab focado em cinematics e cara esse jogo parece um filme da Pixar cara que jogo lindo parece que vai ter diversas plataformas exploração e cara só vendo pra crer o jogo tá muito lindo muito bonitinho eu tô muito hypado cara muito hypado mesmo eu também gostei das animações gostei do universo do mundo né cara é muito Pixar isso tem aquele jogo da Guilty né do Stage que a gente não pode jogar porque é exclusivo esse aqui a gente joga exato esse aqui é o nosso Guilty exato olha anunciaram também Goodbye Volcano Hide esse esse que é um jogo de Furries cara eu não sei o que esperar eu só sei que é tipo um joguinho de diversos Furries no final da época do colégio eu não sei me deu vibes de Life Strange de Furry exato me deu vibes de Life Strange porque era cheio de indie colégiozinhos adolescente depressivo mas é Furry então né já me venceu né já tô comprando eu não compactuo com isso aqui não vai comprar sim não vou não vai fazer análise sozinho olha depois eles também mostraram Oddworld Soulstorm que tipo tinha uns bichos feios eu não entendi absolutamente porra nenhuma é o jogo dos personagens são tudo uns testículos mano os bichos pareciam uns testículos de acordo com os desenvolvedores o jogo tá em desenvolvimento há diversos anos vai lançar no Playstation 5 e eu não entendi porra nenhuma só sei que ele parece ser dark nojento e violento e eu não sei o que esperar desse jogo mas tá aí né tá aí a gente finalmente teve um trailer gameplay de Ghostwire Tokyo aquele jogo que foi anunciado na E3 2019 de terror do mesmo criador de Resident Evil que as pessoas desapareciam em Tokyo do nada então cara a gente viu a gameplay barra trailer tá foda e parece que ele é tipo um puta de um jogo de terror thriller de psicológico não entendi porra nenhuma parecia um control tá ligado um quantum break com mexer no tempo habilidades muito louco cara eu só achei que ficou muito foda muito bonito tudo bem hypado porque eu confio no Shinji Mikami também a gente teve Jet The Far Shore esse que não entendi nada desse então é tipo cara deu pra ver tipo você desenvolvendo o futuro de um novo planeta parece que tipo você criando uma colônia espacial não sei muito o que esperar também disso daqui também não sei eu como fã de Sin City eu como fã de Civilization qualquer coisa assim pra mim tá da hora a gente também teve um trailer barra gameplay de Godfall esse que é um jogo que já tinha sido anunciado há muito tempo muitas pessoas inclusive compartilharam alguns trailers de gameplay vazado anteriormente esse que seria o primeiro jogo de PS5 ele vai ser tipo um looter shooter de espadas você vai usar espadas o tempo todo e vai ser um looter shooter cara ele parece que tá muito foda muito lindo muito lindo mesmo as armaduras dele cara é muito bonito tomara que não seja um Anthem 2.0 mas como não é da EA eu já confio um pouco mais né tá muito bonito pior que Anthem também não é muito difícil de ser melhor também né mas tá interessante esse jogo tá interessante olha também foi anunciado Solar Ash esse que é um jogo que eu não entendi muito o que acontece eu só sei que é muito estiloso muito bonito vai ter uma questão de buraco negro dimensões vazios e parece que tá muito foda eu achei muito bonito mesmo visualmente falando cara visualmente falando anunciaram também um novo jogo do Hitman Hitman 3 apareceu na apresentação e foi dito que essa será a missão mais pessoal do Agente 47 e que esse seria o final da sua nova trilogia então vamos ver né o que isso vai trazer de novo pra franquia porque honestamente cara como eu falei na live eu sinto saudade de novidades em Hitman eu espero que isso daqui traga algo de novo que o Agente merece não é mesmo? é eles fizeram ali uma parte que o Hitman tava escalando né vamos ver se vai ter essa mecânica dentro do jogo mas eu curto os jogos os novos aí um ou dois que lançaram recentemente curti o visual tá muito bonito vamos ver o que eles vão trazer de novidade né anunciaram também o Astro's Playroom esse que vai ser um novo jogo do Astro é aquele robozinho lá com cabeça de tela lá da Sony eu nunca joguei porra nenhuma também não sei o que esperar mas parece que tá bonitinho né plataformazinho beleza não sei o que esperar não entendo teve também o Little Devil Inside esse que vai ser um jogo único de estéticas vai ter uns personagens míticos vai ter uma questão de stealth eu não entendi nada o trailer é confuso mas é bonito né visualmente é bonitinho o estilo artístico eu gostei pelo menos eu sinceramente não gostei muito da arte não mas vamos ver vamos ver quando lançar isso anunciaram também o NBA 2K21 e esse que tá mostrando um novo motor gráfico que honestamente tava muito bonito mesmo né os detalhes do jogador de basquete cara tava exato tava suor em 4K e dava pra ver cada gota de suor então assim eu posso não ser um fã de jogos de esporte mas puta que pariu como tá bonito o jogo né como tá bonito o jogo desde que eles não botem um cassino dentro do NBA tá de boa qualquer coisa qualquer coisa mesmo é porque o jogo não é ruim né é só a questão da microtransção que pegou ano passado depois eles também anunciaram Bug Snacks esse aqui é um jogo de tipo bichinhos em formato de comida eles ficam se comendo mano eu não entendi porra nenhuma é literalmente isso eu não entendi porra nenhuma eles formam outros animais outros bichinhos é bizarro velho só vendo o trailer aí de fundo pra vocês entenderem eu não entendi porra nenhuma eu achei bizarro honestamente eu não sei o que esperar então eu prefiro me abster tô que nem a Glória Pires lá Glória Pires não posso opinar sobre isso não posso opinar sobre essa porra porque eu não entendi merda nenhuma olha depois disso cara foi pra um puta do anúncio que foi o remake de Demon's Soul finalmente a gente vai estar ganhando um remake da From Software essa que é uma puta de uma masterpiece né e cara pelo trailer cara que jogo lindo que jogo absolutamente lindo que tá sendo criado especificamente pro PS5 então pode ter certeza que quem comprar um PS5 já vai ter um puta de um jogão sendo remasterizado aliás remasterizado não né remake refeito né então vai ser um puta de um jogão do zero novo cara é não é muito meu estilo de jogo porque eu sou meio burro né joguei Sekiro lá cheguei no boss final e fiquei 3 horas lá pra passar ele não passei ainda mas cara a galera tá explodindo né na internet sobre isso adora né e olha conforme a gente foi chegando no final do evento né depois de Demon's Souls foi só bomba atrás de bomba depois a gente teve Deathloop esse que foi aquele jogo da Arkane Studios que foi apresentado na E3 2019 que eles só mostraram um trailer né falando que era dois assassinos duelando no loop infinito a gente finalmente teve uma gameplay cara é basicamente Dishonored versão um pouco mais cartunesco e estiloso é muito bonito mesmo parece ser muito divertido cara pra quem gosta dos jogos da Arkane esse daqui vai ser um prato cheio pode ter certeza olha depois disso a grande bomba que tava todo mundo na expectativa os vazamentos estavam concretos senhoras e senhores Resident Evil 8 Village foi finalmente anunciado com um puta de um trailer lindo gráficos absurdos realmente o setting desse jogo vai ser em uma vila numa montanha nevada vai ter lobisomens vai ter uns bichos muito sobrenatural esquisito e também teve direito ao Chris Redfield versão do mal o Chris tá do mal e aparentemente vai matar o Ethan que é o protagonista do Resident Evil 7 né então cara eu não sei o que vai acontecer eu sei que o jogo tá em primeira pessoa tá lindo tá assustador e só de ver aquele trailer eu já me borrei eu mal posso esperar vai lançar em 2021 eu apesar de não gostar de terror eu acho que Resident Evil vai ficar muito melhor nessa pegada de terror não muito ação então eu tô gostando dele se ter levado pra primeira pessoa porque dá um ar mais realista ali você se sente na pele do personagem em primeira pessoa e dá um medo do caramba o 7 não bota pra eu jogar que eu não consigo olha depois disso a gente teve Pragmata esse que vai ser um jogo pós-apocalíptico que eu não entendi porra nenhuma mas era basicamente um astronauta que tava olhando pro céu e aí tipo cai um satélite é ele tava do lado de uma criança holograma e aí cai um satélite e aí o satélite começa a sugar tudo e ele sai voando pro espaço mano só vendo o trailer pra entender e mesmo assim você não vai entender porra nenhuma mas olha eu achei muito foda e honestamente tão estiloso que eu tô hypado cara eu não sei o que esperar mas só pelo trailer já foi da hora vai que alguma coisa tipo Inception alguma coisa tipo sabe Control com vários modelos de mundos sabe não sei eu vi a galera falando na live e fazendo meme que era Death Strange 2 que o bebê cresceu mas podia ser também eu não duvido eu não duvido e olha galera o último jogo pra fechar assim com chave de ouro foi nada menos que Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West meu amigo que puta de um trailer o jogo tá lindo pra caralho a gente vai ver agora a sequência a Lore narrando o trailer falando que ela vai lutar porque esse mundo vale a pena ela vai descobrir tudo o que aconteceu e agora ela vai continuar explorando o mundo a gente vê São Francisco agora a gente vai literalmente pro oeste americano e cara aparentemente a gente vai ter bichos inimigos robôs ainda maiores e vai ter até diversas tribos agora no final deixa bem claro que vai ter uma facção inteira que tá dominando esses animais e ela vai lutar contra eles então cara vai ser uma puta do macico pro Horizon Zero Dawn que já é um puta de um jogão né cara jogão pra mim a melhor gameplay que tem no Playstation 4 adorei adorei tô muito feliz que eles anunciaram isso tinha gente querendo God of War 2 mas Horizon pra mim na moral foi o anúncio dessa conferência tem tudo pra fazer sucesso né o primeiro já foi muito bom a galera já confia eu confio muito que esse jogo também vai fazer muito sucesso vai ser do caralho velho não só a parte dela nadando né os gráficos dela dentro dessa água foi do caralho meu amigo muito foda mesmo e dá pra ver que parece que vai ser o carro-chefe do Playstation 5 até o seu lançamento pode ser até lançamento junto né com o console é provável então fiquem de olho que Horizon Zero Dawn vai vir com tudo galera muito foda mesmo mas olha pra fechar de verdade o último grande anúncio do Playstation 5 foi nada menos que o Playstation 5 em si cara finalmente revelaram o console e ele é nada mais nada menos que um grande roteador de internet não sério ele tá muito bonito cara ele tá tipo futurista pra caralho é um prédio de Dubai parece um prédio parece um arranha-céu aquela porra cara que console lindo ele é futurista ele tem tipo um design super arrojado a gente vê tipo luzes saindo pelos lados qualquer maneira qualquer perspectiva que você olha o Playstation 5 ele parece ser uma forma totalmente diferente uma obra de arte só assim caralho que console lindo mano eu fiquei pasmo e até comecei a berrar né eu virei o verdadeiro Michael Jackson quando eu vi o Playstation 5 é o Lion Jackson mano que console foda eu não consigo tirar da minha cabeça até agora o design cara que coisa linda vocês vão ter que decidir galera ou vocês compram a geladeira e guardam a comida ou no calor que tá fazendo comprar esse ar-condicionado novo aqui cara adorei que a Sony mostrou tudo mostrou jogo mostrou gameplay acho que foi uma conferência completaça velho tipo resumindo assim foi completo eu curti muito foi digna de uma E3 não teve E3 mas foi digna de E3 só tenho de dizer pra vocês que o console vai vir aí por 15 mil reais provavelmente caro pra caramba dólar alto pra caramba e tem duas versões do console também né tem a versão só digital a versão com com Blu-ray sem Blu-ray talvez dê uma diminuída no preço enfim a gente vai fazer ainda um vídeo falando do console em si né eu acho e é basicamente esse o resumo da conferência galera olha galera pra resumir uma palavra foda pra caralho a gente tava numa expectativa mas ela foi muito superada com certeza que foi um puta de um show digno da nova geração de consoles e cara jogos incríveis grandes trailers grandes gameplays e um puta de um grande console pra mim o playstation 5 velho esse design é uma verdadeira obra de arte cara dá pra botar ele assim numa mesa e não ligar em porra nenhuma é só isso é só o console ele é uma peça de obra de arte que console lindo eu tô muito hypado eu tô muito ansioso e finalmente depois de tantos meses a Sony finalmente abriu o jogo e olha eu acho que ela não decepcionou e não foi só a mim não hein cara eu acho que muita gente não se decepcionou também com o playstation com certeza então galera agora que vocês estão sabendo de tudo que foi revelado nesse evento de review do playstation 5 eu pergunto pra vocês o que vocês acharam do evento vocês acompanharam vocês viram tudo agora que vocês ficaram sabendo de tudo o que você tá mais hypado o que você tá mais ansioso deixa eu suprir nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu